Panda World As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Os limpadores do ônibus limpam e limpam Limpam e limpam, limpam e limpam Os limpadores do ônibus limpam e limpam Pela cidade As luzes do ônibus piscam, piscam, piscam Piscam, 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 piscam As luzes do ônibus piscam, piscam, piscam Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade As pessoas no ônibus balançam e balançam Balançam e balançam, balançam e balançam As pessoas no ônibus balançam e balançam Pela cidade